Esse episódio é um oferecimento Conclave Editora. Olá pessoal, estamos aqui em mais um Caixa de Correio hoje pra falar pra vocês que voltamos com a parceria com a Conclave Editora. É uma das primeiras editoras que começou a parceria com a gente lá atrás com o Midgard The Card Game. Eu não sei se eu indico esse vídeo pra vocês, porque vocês podem ter um susto, né? A fisionomia dessa pessoa, uma criança começando nesse mundo de geração de conteúdo. Mas, se você quiser aprender essa pérola dos jogos de tabuleiros nacionais, Midgard The Card Game, muito bom. Denis adora esse jogo. Então dá uma olhada também nesse vídeo. Eu vou indicar. Eu tô mais magno naquela época. Não se assustem, tá? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui que falei lá no Top 10 Jogos da Conclave Editora. Então, ele chegou. Lançamento recente e já entrou no meu Top 10. Vocês sabem quem é. É o Iki! Iki é um jogo que teve uma versão antiga que é com um visual mais oriental, com desenhos japoneses e tal. Que é interessante, assim, se você quer um visual mais fiel da cultura japonesa. Mas, essa roupagem modernizada que eles deram nessa nova versão, achei muito bonito. Combinando... Opa, peraí. Tem duas coisas aqui. Então, gente, a gente recebeu o Iki. E também recebeu o Warlog. Olha só. Nossa, super mega embalado. Então, esse aqui a gente já... O Warlog a gente já recebeu porque eu compartilhei a vitória com o Nick. Campeonato lá do... Da Conclave, lá no Doff. E a gente recebeu um Warlog. E agora, o Warlog, esse jogo que tem no Assassin's Creed Valhalla. Sorteio pra galera. Brigadão, Conclave! E agora a gente tem o Iki! O jogo é bonito. O arte de David Sitbon e o jogo de Kotham Yamada. Nossa, eu devo ter falado tudo certo. Iki é um jogo dos artesãos de Edo. Não é um jogo sobre o Cavaleiro Zodíaco. Mas, enfim... Ele é pra 2 a 4 jogadores. 90 minutos, 60 a 90 minutos. E eu vi um negócio aqui. Ele tem o selo de excelência do Dice Tower. Pra quem curte o Dice Tower. E fica de olho nesses selos dele. Jogos como King of Tóquio, Tercebeu. O Iki... Ele é muito interessante. Ele se passa durante o Japão, período Edo. De 1603 a 1868. E Edo era Tóquio naquela época. E aí, eles fazem uma... Mostra como era o mercado do... De Edo naquela época. Você vai ser esse cara que vai estar passando pelo mercado. Contratando pessoas pra ficarem nas lojas. Protegendo essas pessoas de incêndios criminosos. Eu acho que são criminosos. E é muito legal esse jogo. As várias possibilidades de pontuação e estratégia que você tem. Além do visual lindo. Então, pega realmente aquilo tudo que eu amo. Aqui tem os componentes de madeira. Você vai ter recursos de madeira. Pra você, geralmente, utilizar eles para construir locais. Prédios. Porque você pode tanto contratar pessoas. Como construir locais. Você também tem o arroz. Que é o que você usa pra pagar o salário da galera. Que, assim, morbidamente... Quando a gente conheceu esse jogo por lá. A gente achava que a pessoa que não... Isso aqui é o marcador das estações. Achava que a pessoa, quando saia do emprego... Porque, teoricamente, a pessoa não recebe pagamento. Se revolta e vai embora, né? Só que aí a gente sempre ficava matando as pessoas. Tipo, eu dizia... Ih, não pagou essa pessoa. Ou não deu o arroz dela. Ela morreu de fome e não... E morreu. E foi embora. Não, gente. Ele só não aguentou trabalhar sem receber. Trabalhador de madeira. Do amarelo. Vermelho. Azul. E roxo. Obviamente, ela nem vai querer ser roxo. A lógica é condida. E aí, vamos ver o roxinho. Esse aqui são os marcadores do nível dos seus trabalhadores. Quando eles vão recebendo... Outros jogadores vão indo na sua lojinha. Eles vão ganhando experiência até se aposentarem. Esse aqui é o marcador do incêndio. Como é que você tá na luta, né? Do... Do... Contra incêndio. Quanto seguro você está. Marcador dos pontos de irque. Esse aqui é o cara que você vai andar pelo mercado. Vai ser importante ele... É... Quantos passos ele vai poder dar pra poder chegar nos locais. E esse aqui é o carinha que você usa pra marcar... Quanto de movimento você vai fazer naquela rodada. Aqui tem ziplocs pra você colocar as coisas que vão ser destacadas. Aqui é o bonitão. São os tabuleiros pessoais dos jogadores. Então, aqui é onde fica o carinha que vai ficar na rodada. Ele já vai explicando pra você o que é que você vai fazendo. Que são as partes das ações, né? Então, esse cara aqui você vai colocar em um dos movimentos das ações. Vai ser o primeiro, o segundo. Quanto de andada ele vai dar, etc. Aí o passo B. Você vai... Ou pegar quatro moedas. Ou você vai contratar alguém pra ficar numa lojinha, né? E depois você vai movimentação do seu cara que eu esqueci o nome. E aí você faz a ação de baixo. E também pode fazer a ação de cima de quem está na loja. E aí você retorna esse carinha pra você. Aqui vai ser onde estão os seus trabalhadores pra ser colocado, né? E sandalinhas. Você pode ter maiores movimentos colocando as sandalinhas aqui e pagando essas sandálias. O passo C é avançar a estação. Dependendo do local da estação eu vou fazendo algumas coisas, né? Botando as moedas nos trabalhadores que não foram contratados naquela rodada. Talvez pagamento de salários. E verificação de incêndio. Esse aqui em cima da gente é o set colégio que você vai fazer. Pra três a quatro jogadores. Eita, tem mais, gente. Ó, op! Três a quatro jogadores. E aqui do outro lado vira um jogo pra dois jogadores, ó. Um pouquinho diferente de como são feitas as sequências de ações. E aí, ó, continua aqui, ó. Os peixes. Pra cada peixe diferente você vai ganhando essa quantidade de pontos. E aqui a duplinha dinâmica de cachimbo. E essa outra coisa que eu não sei o que é. E aí pra cada set de cartas diferentes você vai ganhar essa quantidade de pontos. Porque quando a galera vai se aposentando, você coloca aqui. Você ainda recebe os benefícios desses aposentados, né? Dependendo do que são. E no final você vai vendo o set de diferentes, né? E aí vai ganhar essas pontuações também. Quadrados, componentes, ótimo. Aqui é o marcador de pontuação. Que aqui já tá dizendo, né? O nome dos personagens, os iques. Aí você... A pontuação que você ganha por diferentes do set of collections. Mesma coisa do peixe. Desse aqui. E etc. Aí pra cada moeda grande aqui, três pontos. Madeira. Pra cada quatro moedas, um pontinho. Mais iplox. E aqui temos as cartas. Então essas cartas, elas são divididas por estações. São as cartas que você vai revelando pra cada nova estação que aparece. Ou seja, quando você troca de estação, você remove todos os trabalhadores daquela estação. Aí, peraí. Ah, isso aqui são os iniciais que você começa. Peraí, esse não. Esses são os iniciais que você começa o jogo. Entrega pros jogadores, né? Aleatoriamente. Ou por ordem de turno. Que aí, por exemplo. Quando o cara vai ficar na lojinha, quem for lá pode ganhar duas moedas. Além da ação que tem naquele espaço. E aí, se outros jogadores tiverem ido nesse cara, ele sobe um. E isso aqui é o que você ganha durante a fase de receber benefícios dos seus trabalhadores, né? Quando o carinha tá aqui, você vai ganhar uma moeda. Quando ele tá aqui duas, duas. E quando vir, ele vai ficar aposentado lá do outro lado. Então, esse aqui ganha uma moeda, uma sandália, arroz, etc. Essas aqui são as construções que você pode fazer. Esse aqui é o recurso que você tem que gastar. Madeira, arroz, uma sandália. E aí, torre anti-incêndio. Faz alguma coisa pra ganhar três pontos. Então, são os tipos de construções que você pode fazer. Não lembre-se quando você constrói é uma coisa permanente. Você fica com o trabalhador permanente aqui, no local. Mas essas aqui são as pontuações que você recebe no fim do jogo por essas construções. Eu não sei se fica o cara aqui pra sempre. Eu não tenho certeza. Algumas são de pontuação dependendo do que você faça. Outras são direto pra ganhar essas pontuações. Três pontos pra cada sandália. No final do jogo, o máximo de trinta pontos pode receber. E aqui, são os vários trabalhadores das várias... Ah! São os vários trabalhadores das várias estações. E aí, eles dão vários tipos de benefícios. E tem aquela questão que você tem que se ligar nas cores deles, né? Então, aqui você pode pagar duas moedas pra ganhar quatro pontos. Vai subindo, ou você vai ganhando a recompensa de dois. Depois melhora. Tal, e depois aposenta. Aí tem cores diferentes. Esse aqui, ó. Uma moeda pra ganhar madeira. Eles têm os símbolos também. Se alguns apresentarem símbolos, eles dão benefício que tá mostrando. Nesse caso, avançar em um na sua expertise em combater incêndios. Esse aqui também é o 5. Tem outros. Que eles dão poderes especiais e é só um. Por exemplo. É aquele... Eu acho que criou-se uma... Uma regrinha, né? Pra, olha... Guildas roxas são poderes especiais diferentões. Aí, pronto. E nesse caso aqui, você não ganha nada. Ganha nada. Ganha nada. E aí, quando chega aqui, você ganha essa recompensa do... Do alto aqui, né? Que no caso... Você pode se beneficiar uma vez de se salvar do incêndio. Aí... Nossa, esse aqui... O que é que você dá, hein? Você dá 2 de incêndio. Só custa 1. Esse aqui é o custo pra você contratar esse. Aí, você tá aqui. Você tem menos 2 pontos de vitória. Menos 1 ponto de vitória. Nossa, como é ruim esse cara. Vale a pena ter esse bicho? É amaldiçoado? Não. É isso. Não sei. Enfim. Várias possibilidades. Artes diferentes entre eles. Paisagens... O background é o mesmo, né? Dependendo da cor. E aí, poderes diferentes e artes diferentes. Muito bonito. O jogo. Olha isso aqui, ó. 6. 7. 9 pontos. E depois aposenta. Muito bom. Qualidade das cartas, ótima. Impressão também. Um manual bem grandinho. O jogo todo em português. O manual é simples. Ele tem todas as cartas, tirando as dúvidas pra vocês. Sobre as construções. E aqui, nós temos o tabuleiro e as fichas, as fichas, as moedas, sandálias da humildade. Você usa essas sandálias. Porque quando você vai pra um local do tabuleiro pra decidir se você vai ser o primeiro. Ó, que legal. O fundo não é coisa sem nada, sem nenhuma arte. E tem uma artezinha aqui embaixo. Então, quando você escolhe ir na rodada, você vai... Ah, vou for andar 3. Eu tenho que andar 3. Aí você quer andar mais, aí você usa sandálias pra andar mais. O jogo todo é muito bonito. O tabuleiro tem dois lados. Creio eu. Que é baseado na quantidade de jogadores que estão jogando. Tem um indicativo disso? Tem. Aqui atrás, aqui. Tem esse indicativo de quantidade de jogadores. Ó, aqui é o ponto inicial dos mercadores. Que aí eles vão começar a andar, a dar a volta pelo tabuleiro. Essas são as ações que existem em cada loja. Então, se o cara parar aqui, ele pode fazer esse aqui, o aumento do incêndio. E aí faz as ações dos trabalhadores que foram contratados pela galera, né? Vai tá com carinha aqui. E você sabe que é do jogador, tá? E aí, tem também alguns detalhes de... Quem tiver aqui na ponta pode fazer combinações de cores pra ganhar pontos. Porque pra cada X, cartas com cores iguais aqui. Quem tem, são os donos daquelas cores, vão ganhar essas quantidades de pontos. Quando acontece o incêndio, é aqui nessa área aqui. Você vai fazendo as estações. Pá. E aí, quando aparece esse aqui, ó. Vai ter um incêndio de nível 5. Vai ter um incêndio de nível 8. Vai ter um incêndio de nível 10. E aí, escolhe aleatoriamente onde vai começar o incêndio. É sempre aqui, ó. Mostrando, ó. Começa daqui e vai pra cá. E a força do incêndio vai diminuindo. E aí, quem tiver aqui e não tiver o nível de força que é o do nível atual que você tem que se preocupar. A galera, aí sim, vai morrendo. Você descarta o seu trabalhador, infelizmente. E aí, tipo, quando morre não acabou o incêndio, não. Deu gás e vai continuar. Se você não tiver a proteção necessária, então é mais uma coisa que você tem que preocupar durante a partida. Muito bonito o jogo. É muito gostosinho de jogar. Várias possibilidades de pontuação. Icky é um jogão, gente. Então, gente, fala aí nos comentários se vocês estavam interessados no Icky. Já tinham visto alguma coisa sobre ele. Comenta aí se você já jogou. O que é que você achou dele. E fala que tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. Direto pro gameplay, fazer partida em uma série de sala de jogos. Esse jogo é um jogão e eu vou, com certeza, fazer vídeo sobre ele. Mas aí, vocês botem aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem do Icky. Um jogo dos artesãos de Edo. Muito bom. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E quando o Icky estiver chegando num novo vídeo, tá bom? Descrição desse vídeo tem vários links que você pode ajudar o canal. E até a próxima. Tchau! Tchau!